boa noite galera do youtube olha amigos é o seguinte nós estamos aqui para a gente fazer um pequeno vídeo aqui de um receptor da centros é quase um recente né eu acho que depois dele foi o nano box eu penso assim ele chegou aqui na nossa bancada com focando fuzil a verdade é essa e a gente já consertamos ele agora a gente vai mostrar aqui o que a gente fez nesse aparelho para poder voltar a funcionar entendeu galera olha veja bem viu vou fazê-lo assim para que a câmera pegue bem limpinho esse receptor aqui é o seguinte tá vendo aqui na ponta da caneta galera isso aqui se chama fuzil certo se esse fuzil aqui permanecer intacto ele vai a fonte normalmente vai funcionar certo que essa aqui vai jogar corrente para o microprocessador que faz tudo para o varicap o amostrador para o sensor né e para a praca de alimentação da tv vai alimentar aqui a saída de som né demais aí segundo alimentar aqui o o 18 é 12 ou seja 12 18 e o que acontece aqui o que eu troquei nesse rapaz para poder essa fonte funcionar e funcionar ele vir gerar e funcionar a placa eu troquei esse fuzil eu troquei aqui esse acoplador é o 18 17 8 17 e troquei esse 6 que faz tudo também da fonte aí ele ficou maravilhoso assim a gente vamos colocar aqui ele tá em perfeita tá galera tá vendo aqui ó perfeitado tudo legalzinho e aí para melhor dizendo eu fiz aqui uma montar um reajuste uma visão visual aqui para que essa placa ela tava folgada aqui colocava aqui os conectores os conectores aqui tá folgado né aí eu fiz um reajuste só de aqui só de acular e deixei tudo bacaninha assim nós vamos ligar o rapaz para a gente ver como é que ele vai se proceder né ele é um tipo de receptor que a gente coloca na tomada e liga logo a verdade é essa acende logo dispara o relé agora o que é que nós vamos fazer aqui nós vamos ligar no controle remoto né é o 136 vamos ligar ele galera aí amigos tá funcionando e eu creio que lá na tv vai ser perfeita imagem e a gente vamos daqui a pouco para levar lá para a tv para mostrar vocês o vídeo que o receptor em time prefeito estado prefeito estado que eu quero dizer que ele tá normal né tá bom de uso tem garantia 90 dias e a verdade é a verdade é essa vamos aqui trocar canais a nas 6 vamos começar a dominar galera a verdade é vamos lá o número um ou seja vamos voltar o número um né dois três quatro cinco vai indo entendeu esse aparelho aqui eu acho que é 60 canais no caso aí vamos ver como é que fica porque eu vou eu vou desligar ele galera eu vou mostrar o volume para você tá em 25 vamos voltar certo tá perfeito estado o volume o áudio tá maravilhoso e agora vamos lá para a tv a pauzinho aqui a gente volta já viu galera boa noite amigo do youtube a gente toma que é com esse receptor aqui é da centro ele é aquele é o último lançamento da centro é o prata né e aqui a gente estamos demonstrando aqui o nosso trabalho para que a galera entenda que a gente conserta e deixa bacana é o seguinte a gente vai mostrar aqui a imagem dele no primeiro vídeo no começo do vídeo melhor dizendo tá declarando todas as características de todos os defeitos que a gente tirou dele na fonte foi na fonte do serviço não sei que foi na fonte assim nós vai vamos lá mostrar aqui a imagem dele para você ver como ele ficou bacana viu vamos ligar o receptor tá aqui o mas tá bom e o que ocorre galera que a gente é esse aparelho aí a gente dá garantia certo o cliente não pode ficar temeroso com a gente não porque a gente dá garantia e garante mesmo qualquer coisa a gente revisa vamos baixar o volume aqui desculpa aí galera que falhou aqui aí galera se vocês gostaram do vídeo é um joinha lá para nós o canal joinha valeu e segundo é fica lá no sininho e inscreva no canal para a gente ter condições que a gente obter mais vídeo viu muito obrigado para vocês uma boa noite para todos vocês fica com deus ok galera tem um lembreto para dar vocês vocês que não conhecem a gente trabalha aqui o sida eletrônica aqui da eletrônica renascer se vocês quiserem conhecer o meu estabelecimento eu estou aqui para atender vocês e se tiver aparelho para consertar não importa que aparelho é importante que seja qualquer tipo de tv qualquer tipo de receptor a gente estamos aqui para atender vocês com o maior carinho viu fica aqui na avenida vereador custinsuado da macena é bairro pratinhas geral do ponciano viu valeu e uma boa noite